Olá, amigos da TVA, um prazer estar com vocês novamente. Estamos começando o nosso programa Edição Extra. E vamos tratar aqui hoje de assuntos que eu tenho certeza interessam também a todos vocês, a toda a comunidade catarinense. Muito obrigado mais uma vez pela audiência que vocês proporcionam à nossa TVA ou à TV Assembleia. Nós vamos tratar de quatro temas aqui, acredito que o mais importante deles aqui, aliás, todos são importantes, mas o mais importante é questão de segurança, que todos, e toca a todos nós. E temos representantes nossos na Colômbia. São os representantes do Consegue, que conferem ações integradas em Medellín. Nós já vamos entrar mais detalhadamente nessa história, nessa conversa, que dura mais ou menos uns 30 anos já na Colômbia. Para quem não sabe o que é, consegue o Comitê de Ações Integradas de Segurança Escolar, criado depois daquela crise, depois daquela tragédia que nós tivemos em Blumenau. Vamos tratar aqui também Educação como um Direito, que pautou a segunda roda de conversas do legado de Antonieta de Barros. Nós estamos, inclusive, vai até o dia 4 de agosto, as homenagens, as comemorações em relação ao centenário, 104 anos já da morte da Antonieta de Barros. Vamos tratar também do programa Lesc Inclusiva, que completa 10 anos, começou em 2013. E também o Tribunal Regional do Trabalho, que divulga o Feirão de Aprendizagem no Parlamento. E para conversar sobre isso, nós convidamos e temos a honra de ter conosco o jornalista e diretor da UNITV de Tubarão, o Hildo Silva, e o Paulo Chagas, jornalista do portal TVBV, aqui de Florianópolis. Eu começo cumprimentando o Hildo Silva. Tudo bem, Hildo? É um privilégio poder participar deste programa, edição extra da TV AL. É sempre um privilégio quando nos convidam, a gente faz um esforço para estar aqui para debater esses temas importantes, como tu disseste, e extremamente interessantes para a nossa comunidade. O Paulo Chagas, tudo bem, Paulo Chagas? Tudo bem, Nilson. Pela primeira vez, a gente vai trocar hoje os nossos pensamentos, as nossas informações, as nossas opiniões a respeito desses importantes assuntos que você acabou de colocar. Eu abraço também ao Hildo, que também pela primeira vez nos encontramos aqui na edição extra. Acredito que será um programa de bastante aproveitamento e nós poderemos, sim, fazer as nossas conjecturas, as nossas análises a respeito, então, desses conteúdos que você acabou de expor. Muito bom. E eu tenho a honra de tê-los na minha companhia, viu? Prazer em tê-los aqui. Vamos começar pelo mais importante dos quatro assuntos, desses quatro assuntos que vamos tratar. Principalmente a questão de segurança. Nós falamos muito de segurança, nós tratamos muito de segurança. Eu acho que não tem um governo, tanto federal, como estadual, como municipal, que não se preocupe com a segurança. E nós temos uma comitiva que está fazendo parte ali, o nosso Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, que é o coordenador do Comitê de Ações Integradas de Segurança Escolar, que foi criado, como acabei de falar agora, depois dessa tragédia de Blumenau. Com ele também está representantes da Polícia Militar, do Ministério Público, Secretaria de Educação e da UFSC também. O que eles foram fazer em Medellín? Foram verificar o que é que fizeram de bom em Medellín nesses 30 anos lá. São ações integradas com educação, cultura e justiça. Vocês têm um conhecimento do que se trata isso e o que está acontecendo em Medellín? Pergunto para o Hildo primeiro. Obrigado, Nilson. É importante lembrar quem é jovem há menos tempo, não os jovens há mais tempos, da mesma forma como nós. Talvez não lembre do que era Medellín antes dos anos 80, 1980, 1990, do século passado. Medellín era a sede dos cartéis dos narcotraficantes e uma cidade extremamente violenta, brutalmente violenta, com sequestros, assassinatos. Era um lugar inóspito. E nos últimos anos, nos últimos 30 anos, houve uma ação de governo em associações com a comunidade, com polícias, com todos os organismos lá da Colômbia. E Medellín experimentou uma transformação social, experimentou uma melhoria na condição de vida das pessoas no tocante à questão da segurança. Então, é nada mais justo e nada mais louvável do que os nossos representantes da Polícia Militar, que por determinação do governador Jorginho Mello estejam patrulhando as escolas estaduais, as guardas municipais estão cuidando das escolas municipais, desde o evento Blumenau, onde houve o assassinato de crianças muito pequenas por um cidadão que invadiu a escola e com uma machadinha cometeu uma atrocidade contra, não só aquelas crianças, mas contra a sociedade brasileira, catarinense e do povo de Blumenau. Uma comoção que abalou a todos e aí muitos municípios acabam adotando medidas e a Assembleia vai, então, a Medellín investigar o que acontece lá. No Brasil, há poucos casos exemplares como os de Medellín em proteção às crianças, porque a situação deles era muito mais grave. Hoje, a nossa situação é grave, não chega ao fato e ao ponto do que era Medellín antes dos anos 90, mas a situação está extremamente difícil nas escolas brasileiras, quase que há exemplos do que acontece nas escolas americanas com ataques, com armas, com ataques de alguns elementos que invadem as escolas e pegam crianças e professores indefesos que estão ali para estudar e não têm condições de buscar a própria proteção ou de fazer a proteção à própria vida. Louvável a ida dos parlamentares investigar o que se fez em Medellín, investigar o que ocorre lá e a qualificação da vida das pessoas, nesse contexto e nesse sentido. Interessante que aconteça isso, Nilson e Paulo Chagas, porque a partir de Blumenau, há fechamento com grades, com telas, com ar amado nas escolas, melhora a segurança, segurança armada nas portas das escolas. É lamentável que seja necessário chegar a esse ponto, mas com o que houve em Blumenau, e ocorreu também na sequência em algumas escolas em Goiás e municípios do interior de São Paulo, é extremamente significativo e interessante e importante que aconteça, porque as crianças precisam ser protegidas. E foram os casos que foram abortados ainda, muitos casos que preveniram, quer dizer, foram abortados que estavam próximos de acontecer também. É uma coisa impressionante isso. Eu pergunto para o Paulo Chagas, porque lá em Medellín, o eixo disso é a educação, a convivência familiar com as escolas, a aproximação da família com a escola, o esporte, biblioteca e casas de justiça, Paulo Chagas. Você acha que a união desses fatores todos é que está fazendo a melhoria daquilo? Bem, é óbvio que todo esse trabalho que está sendo desenvolvido hoje em Medellín, o resultado prático tem acontecido. E, inclusive, esses assuntos eu abordei em minhas colunas no Estado hoje, trazendo exatamente o fato de que Santa Catarina, a partir desta exemplificação lá em Medellín, possa aproveitar e muito o que terá de aprendizado por parte de nossos representantes que foram nessa missão até a Colômbia, até em Medellín, para exatamente buscar esses exemplos nas escolas, na área cultural, na área da tecnologia, na área judiciária, enfim, todos os implementos que foram trabalhados lá em Medellín e que hoje estão trazendo resultados bastante satisfatórios nisso tudo, poderão, sim, agregar ao que já foi feito em Santa Catarina, a partir das audiências públicas, em todas as regionais, a partir desses momentos em que os nossos parlamentares e todos os integrantes do CONSEGUE conseguiram reunir de informações junto às comunidades. Eu creio que, em agosto, quando esse relatório ficar pronto e for apresentado, inclusive, aí na Assembleia Legislativa, poderão chegar em todas as nossas escolas essas ações. Assim, eu quero lembrar que eu estive, infelizmente, em Saudades, naquele dia 4 de maio de 2021, quando foi o primeiro ato fatídico desse criminoso que acabou também matando algumas crianças na cidade de Saudades. Eu estava em Chapecó naquela época e fui acompanhar de perto, fazer um trabalho jornalístico. E, na época, eu já fiquei bastante impressionado diante das cenas que a gente acompanhou e da dramaticidade do grande problema que se viu naquela época. Então, naquele período, a gente já ficou temeroso de que outro episódio desse pudesse vir a acontecer e já também visualizou a necessidade de que havia, de parte das autoridades de segurança do Estado de Santa Catarina, a necessidade, ou seja, de já fazer algo preventivo naquela época. Infelizmente, as coisas foram um pouquinho deixadas de lado, talvez pela descrença de que um novo episódio pudesse acontecer e, infelizmente, tivemos o que aconteceu em Blumenau. Mesmo assim, então, a partir de todos esses dois atos fatídicos que aconteceram, houve, claro, uma reação. E aí eu quero enaltecer muito o trabalho do CONSEG, da Assembleia Legislativa, que não estão esmorecendo diante de uma necessidade de cada vez mais buscar sistemas de proteção, de buscar meios ou mecanismos que possam realmente criar mecanismos de prevenção nas nossas escolas. Então, o que está sendo feito hoje em Medellín, nesta missão, acho que poderá ser complementar diante da necessidade de que nós tenhamos que ter uma precaução cada vez mais efetiva nos municípios. Eu já citei, inclusive, aqui, Nilson Aquino, na edição extra, o fato de que muitos municípios de Santa Catarina estão hoje deixando praticamente de lado essa questão. Eu acho que o governo do Estado, os deputados, deveriam chamar a atenção das câmaras de vereadores e dos gestores para não esmorecer diante de uma possibilidade futura de que isso volte a ocorrer. Está aí uma questão que eu deixo no ar para que todos nós possamos pensar. O Hildo, lá em Medellín, esse processo, eles promovem, os professores promovem conversas com alunos e também com os pais, com os familiares, e tudo mais, mas promovem, eu achei interessante, promovem conversas pontuais com os alunos a partir de cinco anos de idade. Seria possível aplicar aqui esse tipo de relacionamento sem ter a interferência ideológica no meio que nós temos aqui um problema no Brasil, um problema muito peculiar, assim, do problema da mistura ideológica das escolas? Seria possível implementar isso aqui sem interferência ideológica, sem ter foco, especialmente na educação? Ô, Nilson, o que o Paulo Chagas coloca aqui é extremamente interessante. Tivemos o episódio de 2001, agora, 21 anos depois, esse episódio de Blumenau, e aí, estão há meia dúzia de meses do evento de Blumenau e os municípios já começam a esmurecer. Tubarão tem um exemplo da Secretaria de Educação, da Fundação Municipal de Educação, que começou um trabalho da Polícia Militaria de estar orientando as crianças e também aos professores. Os professores também podem, e com certeza, serão vítimas em um próximo episódio, ou podem ser vítimas de um episódio nefasto e agressivo, como aconteceu em Blumenau. O que aconteceu em Medellín é que eles chegaram ao fundo do poço por toda a sociedade. Por isso, o envolvimento da justiça. E nós estamos muito próximos desse fundo do poço aqui também, compete à justiça, compete ao legislativo, compete ao executivo a implementação dessas ações. Então, a polícia é o executivo, a polícia é a força do Estado que deve orientar crianças, professores e famílias. Então, é preciso que haja uma conjugação de todos os esforços para treinamento de reação a uma atitude como essa. é preciso que o Parlamento dote à sociedade dessa legislação competente, tanto nos municípios, quanto nos estados também, na Câmara Federal e no Senado, em relação à União, e que a justiça, da vara, da primeira instância da justiça que está nos municípios, que seja enérgica na aplicação dessa legislação, depois nos tribunais estaduais, e por último lá, nos tribunais superiores, no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Se não houver essa conjugação de esforços, do treinamento, da profissionalização das forças e da atuação da justiça a partir da legislação criada pelas Assembleias, Câmaras, Assembleias e no Congresso Nacional, será extremamente difícil combater isso e evitar que novos casos aconteçam. A sociedade tem que estar preparada. O treinamento de criancinhas desde a terra e a idade até chegar na universidade é importante, porque não dá para achar que isso não vai acontecer com a gente e que não acontecerá com a gente. Aconteceu, Paulo Chagas citou aqui os dois casos, nós estamos tratando de um. A Colômbia viveu um período dramático e que acabou juntando forças para reagir àquela situação e está mostrando ao mundo do que é possível. Então, não precisamos chegar a um episódio tão grave como foi o quadro que ocorreu em Medellín e nem chegar a uma situação tão dramática como aconteceu em Blumenau para que se possa reagir. As câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional preparando a legislação adequada, o judiciário sendo efetivo e enérgico no combate a esses homens e mulheres que são agressores à sociedade e que depois o Estado cumpra a parte de puni-los, mantendo em cárcere essas pessoas que cometem essa atrocidade contra a sociedade. Mas o treinamento das crianças ajuda muito numa reação, porque são as crianças e os professores que estão dentro das escolas e que precisam tomar uma reação para que, se houver um ataque, que ele seja o menor possível o dano. Pergunto para o Paulo Chagas, a internet, Paulo, de que forma que ela pode ajudar ou atrapalhar na educação dos nossos jovens? E eu pergunto porque estão indo em Medellín, tudo mais, mas vão trazer coisas muito interessantes para se somar as boas intenções nossas, as iniciativas nossas. Mas e a internet? Onde ela entra nesse contexto e de que forma que ela pode atrapalhar ou ajudar? Olha, Nilson, a internet realmente tem uma influência bastante grande em todo esse processo e há uma preocupação que já se tem levantado e muito dentro do âmbito familiar. Muitos jovens se trancam nos seus quartos e acabam praticamente usufruindo desse serviço, desse sistema em que os pais não têm praticamente nenhum contato. E você sabe que a internet amplia realmente esse diálogo, essa conversação com pessoas que a gente desconhece, que você não tem nem noção de que em lugar vivem. Então, exatamente esse ponto, talvez a família tenha que ter uma participação mais efetiva e isso já foi chamado a atenção nesse quesito. Ou seja, a família precisa estar mais atenta diante dessas conversações ou pelo menos saber em que ponto ou com quem essas crianças, esses jovens estão conversando. Não deixar que fiquem trancados sozinhos em seus quartos. Felizmente, a Justiça Brasileira e também o governo federal, o governo estadual e, claro, nossos deputados estão tomando medidas de prevenção até nesse quesito colocando policiais militares nas escolas estaduais. mas isso tudo é um fator que precisa ser condicionado de forma bem mais ampla. Nós entendemos que esse risco existe e que pode vir a acontecer em qualquer lugar que a gente nem imagina, principalmente os pequenos municípios. E essa segurança agora colocada pela Polícia Militar, pelo governo do Estado, colocando policiais de reserva entre outras medidas de segurança e a gente tem percebido que alguns municípios estão levando bastante a sério, contratando, inclusive, segurança privada e colocando câmeras, portas de giratórias, enfim, detectores de metais. Ou seja, tudo isso é realmente uma ação que pode ter resultado lá na frente, mas ainda é preciso dar atenção muito mais ampla em todos os conteúdos. E a internet se soma a toda essa preocupação quando não se tem um controle dentro da própria família sem saber exatamente o que esses jovens estão fazendo a partir dos seus aparelhos, dos seus computadores. Enfim, é uma preocupação bastante séria, bastante grave. Nós temos que dar continuidade a esse aparelhamento de segurança não só nas escolas, mas também em áreas de grande movimentação. Isso tudo precisa realmente ter um controle mais absoluto. Perfeito. Nós vamos encerrar esse assunto aqui, já vamos ao intervalo, mas antes eu me chamou a atenção eu fui no Google ali fazer uma pesquisa das cinco cidades mais seguras no Brasil. Mas é interessante que você, se você for no Google pesquisar, tem várias, cada setor pensa de uma forma. Eu peguei aqui do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado. As cinco cidades mais seguras no Brasil para se viver segundo o IPEA é Jaú, São Paulo. Esse é de 23, agora é janeiro de 23. Jaú, São Paulo, Indaiatuba, São Paulo, Valinho, São Paulo, Jaraguá do Sul aqui em Santa Catarina, Brusque, Jundiaí, São Paulo, Passos, em Minas Gerais, e Limeira, São Paulo. Nós temos duas cidades aqui de Santa Catarina. E num outro, num outro segmento, Ministro, Segurança e Serviços, são essas mesmas cidades, mas foi tirado Jaú de São Paulo e em primeiro lugar ficou Rio do Sul, a nossa Rio do Sul aqui de Santa Catarina como a cidade mais segura, entre as cinco mais seguras do país. Então, eu trouxe isso aqui apenas para ilustrar porque é interessante, como varia de um instituto para outro a análise sobre as cidades mais seguras. Uns acham que tem até por setores, ambiental, tecnologia, e tal, mas fico contente de saber que temos cidades aqui de Santa Catarina, três cidades de Santa Catarina, lembradas aqui como cidades seguras. Muito bom. Eu vou pedir licença aí o Duir ao Paulo para nós irmos ao intervalo e rapidamente já voltamos a conversar. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Um abraço a todos vocês que estão ligados, sintonizados, assistindo aqui a nossa TVA, a nossa TV Assembleia. Estamos aqui, temos como convidados o Hildo Silva, jornalista da UNITV lá de Tubarão, e o Paulo Chagas, jornalista do portal TVBV. Muito obrigado aos dois. Vamos centrar num assunto agora que é um orgulho acho que para todos nós catarinenses e especialmente para o pessoal de Florianópolis, porque é a pessoa com quem nós vamos tratar, de quem nós vamos falar aqui é florianapolitana, né? É manezinha, como vocês costumam dizer, né? E um orgulho para o Brasil inteiro, né? É a da Antonieta de Barros, nós estamos na segunda já edição da conversa, Roda de Conversas que teve na segunda-feira agora, e estamos no mês de celebração de 122 anos do nascimento de Antonieta de Barros, e vai até, ainda se estende até 4 de agosto agora. até 70 anos atrás se falava em educação, questão racial, valorização dos professores, e ela foi um dos ícones a levantar esses assuntos, uma das pessoas que mais lutou contra racismo, contra uma porção de outros temas. Eu pergunto para o Hildo, o que você tem a dizer sobre esta figura ilustre que nós estamos hoje, mais uma vez, comemorando o seu aniversário. Ô, Nilson, Paulo Chagas, toda a bandeira, as bandeiras da luta da deputada, professora Antonieta de Barros são atuais. Mulher na política, mulher negra na política e professora. São três temas ainda muito caros, extremamente caros para a sociedade catarinense e para a sociedade brasileira. Então, o que fez Antonieta de Barros ser a primeira deputada estadual catarinense a inaugurar a presença de uma mulher na Assembleia Legislativa, veio, cinquenta e tantos anos depois, uma lei das cotas para que houvesse nos partidos políticos a inclusão das mulheres nessa disputa para a representação e representatividade da sociedade na política nacional. E ainda hoje, apesar das cotas, o que se vê é dificuldade de encontrar mulheres da sociedade que se disponham a entrar na política e que tenham força, valor na sociedade brasileira. A gente fala que a presidente Dilma Rousseff foi a primeira mulher a comandar o Brasil, o que é um deslize histórico. A primeira mulher brasileira a comandar o Brasil foi ainda durante o Império, a princesa Dona Isabel, que durante quatro anos em viagens do Imperador Pedro II, acabou comandando o Brasil e exatamente por conta dela da aproximação da morte do Pedro II que a Assembleia Nacional com os militares decretaram a República e o fim da monarquia brasileira, porque uma mulher seria a mandatária do país. Então, essa cena persiste, passou por Antonieta de Barros e chega aos dias de hoje com a mulher fragilizada na política, a mulher negra extremamente estigmatizada, excluída dos processos, excluídas da educação e as professoras enfrentando todo tipo de sorte e de dificuldade na prática diária. Compete aos professores qualificar a sociedade brasileira e aí olha os salários que tem, governos de todos os matizes, de todas as cores partidárias, ainda insistem nos municípios, nos estados e na União, ainda insistem a não valorizar a atividade do professor. Então, Nilson e Paulo, a luta da vida da Antonieta de Barros é extremamente e grandemente atual. Olha, você falou praticamente, eu assino embaixo tudo o que se falou, viu? É atual, é muito atual o tema e olha que isso, eu fico imaginando essa mulher levantando esses temas todos, esses problemas todos, naquela época, naquela época, que se hoje já é um problema, imagina naquela época como é que não foi. Paulo Chagas, você tem o mesmo pensamento do Ildo, Paulo? Olha, nós precisamos considerar exatamente o fato de manter na nossa memória a vida e toda a trajetória profissional, política, como professora, como deputada da Antonieta de Barros. Todas as mulheres com certeza buscam nela uma inspiração, especialmente aquelas ligadas à educação. E também, a gente acompanhou as nossas próprias deputadas dentro da Assembleia Legislativa, ressaltando e exaltando a participação de Antonieta na história da política catarinense. Exatamente um período em que ela iniciou, em que ela esteve como deputada, lá na década de 1930, e você citou muito bem, como deve ter sido difícil a luta dela naquela época para ser uma parlamentar entre os homens. Provavelmente, deve ter sofrido inúmeras discriminações, não só pela cor da pele, mas por ser mulher. Então, diante desses fatores, o tema é exatamente atual e quando se busca essa inspiração nela, nesse trabalho que vem sendo desenvolvido hoje, aí na Lesc, até o dia 4º de agosto, nesse momento em que se discute muito a educação como um direito, e nós precisamos exatamente ter esse viés de inspiração na Antonieta de Barros. O assunto é realmente atual. A educação, ela está ainda carecendo de amparo, está carecendo de regras básicas para que nós tenhamos um suporte bem mais efetivo diante de todas as necessidades. Eu não consigo entender como se muda tanto esse conceito educacional em que as regras basicamente mudam ano após ano. Então, é um contexto em que nós precisamos dar uma visão, talvez através do meio jornalístico e buscando através dos parlamentares e de todas as pessoas que tenham influência direta na opinião pública, buscar realmente um reparo que seja efetivo, que seja dado um suporte amplo para que nós tenhamos dar, possamos dar às crianças nas nossas escolas uma vivência bem diferenciada para que o futuro seja complementar nesse sentido de educação. Eu só quero citar um exemplo que eu acompanhei hoje pela manhã num vídeo muito simples de um policial militar dizendo que a educação é dada em casa e que o aluno quando vai para a escola ele está afrontando muitas vezes um professor ao ponto até de agredir um professor e ele lembrou que a educação é dada em casa, mas dentro da escola é dado o ensino, ou seja, é dado um todo um trabalho de aparelhamento para o aluno para que ele possa aprender algo mais na sua vida e tenha na sociedade um trabalho profissional, alguma coisa que possa realmente levá-lo a um futuro diferente. Então, são dois momentos distintos, em casa, a educação e o ensino dentro da escola. Então, são coisas que nós precisamos hoje dar esse espelhamento à Antonieta de Barros e referenciá-la sempre como um símbolo dentro da educação e dentro do empoderamento feminino, mais ou menos, essa é uma questão a ser analisada, Nilson. É verdade. Eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós. Ela foi um símbolo que, acho que, para nós, catarinenses, principalmente, é especial. Ela foi escritora, foi professora e a primeira mulher negra no parlamento. Eu pergunto para o Hildo, dessas, todas as profissões, todas essas coisas que essa mulher fez na vida dela tão importantes, o qual se destaca mais, Hildo? Ela está notabilizada, Nilson, pela entrada no parlamento como deputada. Ela teve importância muito grande nas letras, como escritora, como professora. mas quantos professores não atingem a Assembleia Legislativa Estadual, talvez nem uma Câmara Municipal ou um município catarinense e acabam não ganhando distinção e destaque? Muitas professoras, muitas mulheres, muitas negras, muitos homens de valor, muitas mulheres de extremo valor iguais a Antonieta de Barros que não acabaram tendo protagonismo porque não ocuparam uma distinção que alcançou todo o Estado. E hoje ela é reverenciada por ser professora sim, por ser educadora sim, por ser mulher negra, mas por ter sido, junto com tudo isso, ter sido eleita deputada estadual e a primeira mulher na Assembleia Legislativa catarinense. Logo depois que o Estado ganhou essa conformação. Então veja que um Estado pequeno, de uma pequena população brasileira, nós temos 1% do território brasileiro, 7, 8 milhões de cidadãos, menos de 8 milhões de cidadãos e mais de 220 milhões, 214 milhões de cidadãos brasileiros. Santa Catarina é muito pequena e sempre foi pequena em população e em área territorial. Mas isso não quer dizer que o Estado não tenha atingido projeções como essa dada pela Antonieta de Barros, tanto na política quanto nas letras. A gente tem o Cruze Souza como um grande poeta parnasiano, catarinense, um dos grandes nomes das letras do Brasil, o Vitor Meirelles, que é um extraordinário pintor, políticos, como Jerônimo Coelho, que amanhã vai ser reverenciado, nessa semana vai ser reverenciada a passagem dele, foi um político importante, um homem importante no Brasil, os conselheiros do Império, o conselheiro Mafra, todos os homens, o presidente Nereu, presidente por um período lá em 64, durante a Revolução, o início da passagem do governo civil para o governo militar, Nereu Ramos foi presidente da República por ter sido presidente da Câmara, Luiz Henrique foi ministro, Jorge Borjaus foi ministro, então, assim, nós temos homens e mulheres de muito valor em Santa Catarina. a dona Zilda Arnes na ONG, o Dom Paulo Evaísto Arnes durante a resistência ao regime militar com proteção ao cidadão. Então, Santa Catarina tem nomes extraordinários na política, nas artes, nas letras, na pintura, na escultura, Vila Zumblique aqui de Tubarão, então, é extraordinário que se possa comemorar de um Estado tão pequeno comparado a esse Brasil gigante continental, de uma população de mais de 215 milhões de brasileiros, uma população de 7 milhões hoje, se destaca com figuras e expoentes extraordinários. Então, a Assembleia fazendo essa homenagem à Antonieta de Barros, professora, escritora e deputada de uma mulher negra, cumpre um papel de homenagear não só as mulheres, não só os parlamentares, não somente os negros, mas homenagear a sociedade catarinense. A Antonieta de Barros inspira, como disse o Paulo Chagas, inspira a todos nós, catarinenses de nascença e catarinenses por opção, como muitos de nós, é extraordinário que possa haver essa homenagem a esse povo brigador, a esse povo valente do Brasil, que é o povo catarinense. E essa homenagem vai até 4 de agosto agora. Mas eu não posso deixar de citar dois fatos que me chamaram a atenção da Antonieta de Barros. A lei que ela criou, aquela lei 145 de 1948, que criou o dia do professor, a lei foi aprovada no dia 12, mas foi instituída o dia do professor no dia 15, todo dia 15 de outubro comemorado o dia do professor e isso depois foi homologado para nível de Brasil. Mas em Santa Catarina nós passamos a comemorar o dia do professor com essa lei da Antonieta de Barros. E uma outra coisa que me chamou a atenção também, aos 17 anos ela criou um curso de alfabetização, o curso Antonieta de Barros. E esse curso ela levou durante a vida dela inteira. E ela morreu aos 50 anos, mas o curso continuou. Então essa é uma coisa que me chamou bastante a atenção pela vocação e a vontade dela de servir o próximo, de ver as pessoas em melhores condições através do ensino, da educação e também saber ler, saber escrever, entender melhor as coisas. E se ela não tivesse sido deputada, ela teria tido a mesma repercussão de vida ou não? Eu pergunto para o Paulo Chaves. Olha, eu acredito que se ela não tivesse sido deputada, talvez não tivesse toda essa força que ela teve na difusão do campo educacional e também na presença feminina nos parlamentos. Aliás, Antonieta tem um reconhecimento nacional, não somente dentro de Santa Catarina. Eu lembro que quando eu era criança, lá no Rio Grande do Sul, a gente já estudava alguma coisa com relação a Antonieta de Barros. Então são coisas que desde jovens a gente começou a aprender e valorizar esse fundamento da educação a partir de Antonieta de Barros. eu não sabia que ela tinha esse curso, você acabou de me passar essa informação. Aliás, tive também uma aula com o Hildo agora com relação às nossas lideranças estaduais, citou inclusive a Nereu Ramos, que é o único presidente lajano. Há um memorial aqui, eu já tive a oportunidade de visitar o Memorial Nereu Ramos em Lages e convido vocês quando virem a Lages visitem o Memorial Nereu Ramos que é bastante interessante. Então há um reconhecimento de Antonieta de Barros em todo o território nacional e Santa Catarina obviamente tem esse fundamento de nunca deixar de lado a memória dela e a expressão que ela teve em toda a sua trajetória de vida. Ela morreu cedo com 50 anos como você bem citou, mas deixou realmente um legado bastante importante. Eu quero citar o fato da Câmara de Vereadores de Lages que há muito tempo não tinha como tem hoje quatro vereadoras, embora sejam duas eleitas e duas suplentes, a Câmara de Vereadores hoje se orgulha de ter quatro vereadoras trabalhando e atuando basicamente no direito das mulheres, não só no campo educacional, uma delas é professora. Então são coisas que a gente precisa evidenciar para que a mulher tenha realmente um pouco mais de participação na política, na vida pública e quem sabe possa resgatar essa história de Antonieta de Barros para que sirva realmente de inspiração e se insira nesse contexto um pouquinho mais na nossa sociedade catarinense. Muito bem, para encerrar essa conversa voltada para Antonieta de Barros, eu vou pedir licença a vocês para ler um pedacinho só do discurso que ela fez quando foi instituído o dia do professor em 1948 que ela usou a tribuna para falar. Educar é ensinar os outros a viver é iluminar caminhos alheios é amparar debilitados transformando-os em fortes é mostrar as veredas apontar as escaladas possibilitando avançar sem muletas sem tropeços e transportar as almas que o Senhor nos foi confiar a força insuperável da sua fé eu achei fantástico esse discurso o trecho do discurso dela no dia que foi instituído o dia do professor muito bom acho que orgulho para todos nós e aprendi também um pouquinho com vocês dois agora sobre esse assunto nós vamos um rápido intervalo e voltamos já já muito bem estamos de volta com o jornalista Aildo Silva e também o jornalista Paulo Chagas obrigado mais uma vez a você que acompanha a programação da TVA nossa TV Assembleia e tenho certeza que aqui você fica sabendo do que está acontecendo na Assembleia principalmente aqueles assuntos mais importantes tem um eu queria conversar com os dois jornalistas sobre o feirão de aprendizagem que vai ter em setembro lá na arena multiuso São José A finalidade desse feirão é conscientizar as empresas de médio e grande porte da obrigação que eles têm de contratar jovens aprendizes de 14 a 24 anos pela lei 5% de 5 a 15% das pessoas que trabalham nessas empresas têm que ser de aprendizes se vai ter esse feirão é porque acho que elas não estão atendendo então esses objetivos essa lei se vai ter o feirão para incentivar ou para conscientizar eles que é necessário atender essa lei porque não está sendo atendido ou eu estou enganado Hildo? Nilson o Brasil é pródigo em legislações tanto nos municípios quanto no Estado e também no Congresso Nacional na República Brasileira muitas dessas leis acabam não sendo conhecidas o que não quer dizer que a gente não tem obrigação de cumprir não existe crime sem lei que o defina mas não quer dizer que o cidadão não cometa o crime por não conhecer a lei então no caso da empresa e o que que é empresa de grande de médio e grande porte também precisa uma definição pelo faturamento pelo número de trabalhadores e o feirão desse como tu bem disseste ele tem por obrigação esclarecer e informar ao cidadão empresário ao trabalhador empresário que ele tem essa obrigação a cumprir essa lei foi aprovada em determinado momento e olha quem traz ao parlamento essa discussão o tribunal regional do trabalho que muitas vezes julga a falta de cumprimento dessa lei que obriga o empresário a colocar jovens de 14 a 24 anos no quadro de trabalhadores da empresa então é um trabalho prévio é o pré-crime que o tribunal do trabalho realiza orientando as empresas que elas têm essa obrigação e existem muitos jovens extraordinários de extraordinária capacidade que não tiveram oportunidade do primeiro emprego vamos discutir se é válido se não é válido existe a lei tem que cumprir enquanto houver a lei tem a obrigação de cumprir e as empresas podem fazer desse limão uma limonada que é explorar a capacidade dos jovens e trazer jovens para se escolarizarem inclusive a partir da empresa se o jovem tem uma tendência na área tecnológica a empresa de tecnologia pode ajudar na formação ainda melhor desse cidadão a partir do trabalho e muitos jovens não tem oportunidade de escola muitos jovens não tem oportunidade de buscar educação formal a escolarização e isso pode estar sendo contribuído a partir do verão a partir da parceria do legislativo com a criação da lei e com essa oportunidade que as empresas têm de criar esse conceito e de criar esse trabalho a partir das suas áreas de atuação eu quando jovem eu saí muito novo de casa com 12 anos e passei assim na adolescente 17, 18 anos a dificuldade para conseguir um emprego é um horror para um jovem porque a primeira coisa que pergunta qual é a tua experiência nunca trabalhei você tem que ter uma experiência e é justamente essa a finalidade dessa lei e Paulo o que você pensa sobre esse feirão bom eu quero dizer para vocês que as empresas conhecem a lei elas sabem exatamente o percentual que podem acomodar esses jovens talentos para o primeiro emprego enfim é um combate com relação ao trabalho infantil toda essa é a preocupação do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina o feirão com certeza além de esclarecer as empresas que talvez desconheçam também pode trazer informações para os jovens que também não conhecem talvez na totalidade a importância de se inserir no mercado de trabalho em busca dessas oportunidades então diante desse processo eu quero dizer inclusive que há um exemplo na cidade de Lages em que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela está trabalhando num programa exatamente junto às empresas e fez um lançamento aqui na cidade de Lages de um programa que possa estimular cada vez mais a participação do jovem talento neste primeiro emprego eu acho então que iniciativas a exemplo do Tribunal Regional do Trabalho e que iniciativas de municípios como essa iniciativa de Lages possam trazer grandes resultados nessa efetividade de tirar o jovem do ostracismo para que ele se incida nesse mercado de trabalho desde cedo Oildo teria mais alguma coisa a comentar sobre esse assunto para nós irmos ao próximo não? É importantíssimo esse trabalho do Tribunal e levar para o interior o Tribunal e da Assembleia levar para o interior com as juntas da Justiça do Trabalho com as varas da Justiça do Trabalho na primeira instância e as câmaras municipais poderiam ser uma ideia de interiorizar essa discussão esse alerta e esse convencimento das empresas e informação aos jovens para que o processo seja efetivamente interiorizado porque não adianta só fazer um trabalho para o capital Ainda dentro desse pensamento vamos falar sobre os 10 anos da programação que a Alesc tem aqui um programa de Alesc inclusiva isso foi criado em 2013 para estagiar da estágio para estudantes com deficiência de alguma forma deficientes e que possam ser utilizados a sua mão de obra em atividades administrativas e Alesc agora em homenagem a isso vai a partir de agosto vai inserir mais 5 jovens e é interessante porque eles ganham eles têm uma ajuda de custo um salário de até R$ 1.253 e 20 horas semanais e esses estágios podem durar até 2 anos o que que você pensa sobre isso Hildo? Quando a Assembleia comemora 10 anos de uma atividade como essa ela traz para as empresas ela traz para as câmaras municipais ela traz para as escolas a obrigação de atendimento inclusive as famílias que estão desassistidas imagina uma família com baixo poder aquisitivo tendo em casa um portador de necessidade especial é uma necessidade especial que impõe recursos extraordinários muitas vezes não alcançados pela família e daí a legislação é importante e a gente está vendo o crescimento do número de jovens com autismo o espectro autista vai atingir 30 crianças em cada 100 nascidos nos próximos anos a sociedade tem que estar preparada para dar esse acolhimento na oferta de emprego como faz a Assembleia de vaga de estágio de inclusão e também na formação desses jovens nas escolas nos municípios e depois nas empresas é uma situação uma situação um problema uma questão que a sociedade inteira precisa estar atenta e esse exemplo da Assembleia é extraordinário porque demonstra que é preciso fazer alguma coisa para atender quem tem uma necessidade especial verdade o Paulo Chagas você pensa também da mesma forma você tem alguma coisa acrescentar também sobre essa questão é preciso exaltar sim que a Assembleia Legislativa tem dado uma contribuição junto à sociedade em vários quesitos a gente já tem trabalhado outros conteúdos aqui envolvendo idosos envolvendo o autista como bem citou aí o Hildo então são coisas que nós precisamos através da imprensa dar respaldo buscar essas informações e ampliar realmente a dimensão desse propósito para que a sociedade se inclua cada vez mais e quem sabe exatamente as câmaras de vereadores possam buscar este exemplo e quem sabe contratar pelo menos uma pessoa nesse sentido em cada câmara municipal para que possa se dar exemplo para a sociedade diante de uma sociedade que está um pouquinho excluída e que precisa dessa inserção esses cinco jovens que vão entrar em agosto agora eu não posso afirmar com certeza mas eu tenho a impressão que já tem alguns trabalhando e são inseridos mais cinco não sei não posso falar com certeza isso o Hildo teria alguma coisa a acrescentar a esse assunto Hildo sem dúvida é um tema que a educação e nós estamos ligados aqui na nossa fundação Inoversa Sul nós temos o Colégio Deon que é uma grande escola catarinense nós temos mais de dois mil alunos e atendemos hoje cerca de setenta jovens que tem necessidades especiais na formação na escolarização quando o Paulo Chagas coloca que seria interessante que cada Câmara Municipal tivesse um processo similar esse talvez seja o papel do Legislativo trazer para a Câmara Legislativa de cada município e aí são 293 que teriam 293 vagas de estado afora porque muitas vezes esta informação de que está na Assembleia não chega aqui em Tubarão e nós estamos só a 135 quilômetros da capital talvez não chegue lá no Oeste onde tem municípios a mais de 600 quilômetros da capital então é uma informação que não circula e aí quando a Câmara Municipal assume um papel como este o município o executivo municipal a prefeitura fazendo um papel similar já teremos aí mais de 500 jovens com necessidades especiais atuando no mercado isso leva para a população para o empresariado para as famílias esta inclusão porque a inclusão tem que ser uma luta diária tem que ser um trabalho de um turno cada pessoa tem que fazer o seu papel se o município faz pela Câmara pela Prefeitura e também pelo Judiciário olha só as comarcas não existem tantas comarcas quanto municípios mas existe um grande número de varas da Justiça e se a Justiça se as Câmaras Municipais se as Prefeituras nós já estamos chegando perto de mil jovens incluídos então é este o papel e o exemplo que a Assembleia pode dar inclusive chamar na responsabilidade municípios com os três poderes no município para que cumpram também essa legislação que é uma legislação de inclusão é uma pena que ainda seja necessário haver uma lei para obrigar a que os organismos brasileiros as empresas e os órgãos públicos cumpram essa legislação de inclusão então muita gente só se dá conta quando enfrenta o problema na família e aí é que vai ver a questão não é problema essa questão dentro de casa a inclusão é louvável a legislação é extraordinária e a inclusão faz parte do dia a dia todos nós temos que passar a pensar em atender esses jovens para que eles possam atender a subsistência até de onde tirar o recurso para ajudar na família em casa famílias que muitas delas já passam por extrema dificuldade perfeito muito bem quero agradecer aos dois jornalistas e deixo o o Paulo Chagas à vontade para fazer suas considerações finais Paulo eu só agradeço mais uma vez a Assembleia Legislativa ao pessoal da organização do Edição Extra por este convite é sempre uma satisfação estar aqui participando criar esse tipo de debate é sempre salutar eu acho que a gente consegue pelo menos disseminar um pouquinho mais desse conteúdo dando uma visão mais ampla a respeito do que é debatido e do que acontece dentro da Assembleia abraço a você Hildo foi um prazer pela primeira vez compactuar digamos assim esses conteúdos no Edição Extra com vocês dois um grande abraço obrigado Paulo Hildo as suas considerações fica à vontade obrigado Paulo Chagas é um privilégio poder trocar ideias e informações aqui contigo poder participar desse debate extraordinário que nos é oferecido pela produção do programa Edição Extra eu sempre fico muito feliz quando sou chamado em alguns momentos não é possível participar mas a gente fica com o coração apertado por dizer que não dá naquele momento como aconteceu recentemente fico muito feliz e um privilégio Nilson Gonçalves de estar trabalhando aqui contigo e trabalhando com Paulo Chagas com a equipe de produção extraordinária equipe da TVAL nesse programa Edição Extra sou sempre muito grato pela oportunidade de manifestar opiniões e de participar dos debates a gente aprende muito aqui com vocês fico muito feliz de integrar esse grupo e de participar desses debates muito obrigado valeu um grande abraço a vocês dois também e para mim foi uma honra também poder passar esses minutos aqui conversando com vocês e aprendendo também com vocês e a você que está assistindo a TVAL muito obrigado pela sua audiência não se esqueça Edição Extra estará de volta na próxima sexta-feira um abraço e aí